Queria começar por agradecer aqui à Câmara Municipal de Paulo de Lisboa por me dar a oportunidade de divulgar as diferentes APIs que o arquivo.pt disponibiliza para acesso à informação preservada da web e queria começar esta apresentação a explicar o que é uma API, que se calhar muita gente aqui já sabe, mas acho que é melhor começar pelo início. Então, API significa uma Application Programming Interface, ou seja, tal como um website do arquivo ou um Google ou assim serve para um humano pesquisar informação, uma API serve para uma máquina ou para uma aplicação pesquisar informação e fornece as vantagens de que é de acesso automático e fácil integração com diversas plataformas e acima de tudo elimina a necessidade de conhecer o código núcleo, ou seja, ninguém precisa de saber como é que o arquivo funciona por dentro para aceder, para fazer uma aplicação que utilize a informação do arquivo.pt. Então, falando então do arquivo.pt, o arquivo.pt é um portal para aceder a arquivos da web portuguesa. Por que é que uma pessoa escolhe ir ao arquivo.pt em vez de usar, por exemplo, o Google ou assim para fazer uma pesquisa, o principal motivo é que o arquivo tem a possibilidade de exploração com um componente temporal. Ou seja, enquanto que um Google ou assim só tem acesso à web viva, o arquivo.pt tem acesso às diferentes versões que as páginas tiveram ao longo dos tempos. dentro dessa lógica, o arquivo fornece três principais serviços para explorar os dados arquivados. Temos a consulta histórica de páginas arquivadas, a pesquisa de texto e a pesquisa de imagens. E eu vou explicar a fundo agora em seguida cada uma delas e como é que elas se relacionam com as nossas APIs. Mas, sucintamente, para qualquer um destes serviços, temos uma API que espelha esta funcionalidade. A consulta histórica de páginas preservadas é o serviço mais óbvio do arquivo, em que dando um website, ou pesquisando um website no arquivo, obtemos as diversas versões que estão preservadas pelo arquivo.pt e conseguimos aceder a esta informação tanto em modo tabela como em modo lista, que estão aqui as duas mostradas lado a lado, com o exemplo do website da Câmara Municipal de Lisboa, e que, clicando num destes links, obtemos o website como era disponível na altura em que foi recolhido. E atenção que isto não é só uma imagem, é mesmo um website interativo. Estes links são todos visitáveis, desde que estejam disponíveis no arquivo também. Para fazer o mesmo, usando a API, fazemos a coisa da seguinte forma. Accedemos a esta URL, que eu já vou explicar mais detalhadamente como é que isto funciona, mas, mais recentemente, é arquivo.pt barra text search, e depois version history, o website que queremos pesquisar, e temos acesso à mesma informação que teríamos se tivéssemos feito a pesquisa pelo website. E, portanto, todas as nossas APIs conseguem fornecer os dados em formato JSON, que é fácil de ser interpretado tanto por um humano como por uma máquina, e, portanto, sim. Para fazer a pesquisa por URL, podemos pôr vários campos, eu tenho aqui alguns a exemplificar a funcionalidade, mas existem mais, pois no fim vou dar acesso à documentação de todas as nossas APIs, mas sim, a estrutura base é arquivo.pt barra o serviço que estamos a usar, portanto, neste caso, text search, depois version history, porque estamos a ver versões do mesmo website, e depois podemos pôr outros parâmetros, neste caso está aqui como exemplo, maxi temos igual a 50, quer dizer que são, que nos vai devolver 50 resultados, aqui não cabe no slide o conteúdo completo, mas isto tinha 50 resultados. Offset igual a 50 implica que vamos começar a partir do 50º resultado, portanto, saltamos os primeiros 50 resultados e depois mostramos 50 resultados a seguir. from e to, estamos a limitar temporalmente a nossa pesquisa, o formato deste, disto aqui pode parecer assim um número estranho, mas é bastante intuitivo, isto é a data completa de, a partir do que tem menor granularidade até ao que tem mais granularidade, portanto, 2001 é o ano, 02 é o mês, portanto, fevereiro, 24, 17, 41, 30, dá-nos então resultados a partir de 24 de fevereiro de 2001 às 17 horas 41 minutos e 30 segundos. mas uma pessoa nem sempre sabe ou nem sempre quer ter o trabalho para pôr a data com esta granularidade toda, também suportamos pôr apenas 2019 e a API interpreta isto como uma pessoa estaria à espera. A informação que a API devolve e que está aqui, não sei se isto se calhar está um bocadinho pequenino, mas temos várias informações desde o título, o URL original e coisas assim, mas eu queria destacar uns quantos serviços que estão associados ao arquivo e que vêm em arquivos expostos na API, nomeadamente o link to extracted text, em que a partir deste link, esta página da web que está arquivada mostra só o texto que está na página, isto pode ser bastante útil para fazer análise de conteúdos do website quando não se precisa da estrutura toda do website, mas apenas do conteúdo para fazer keywords ou outro tipo de análises. O link to screenshot dá-nos também um URL para o serviço de screenshot do arquivo.pt que em vez de devolver um website interativo mostra só uma imagem, como se tivesse uma pessoa clicado no print screen e feito o paste da página na altura, portanto é um serviço que nós também fornecemos. e o link to original file mostra-nos o site preservado sem ter aquele frame à volta, como estava no, como posso mostrar aqui atrás, tem aqui este headerzinho a dizer arquivo .pt e assim, se quisermos ver só o site sem ter essa parte interativa do arquivo e ter uma experiência mais imersiva, também este link to original file fornece essa possibilidade. de seguida temos, o arquivo também facilita a pesquisa de texto, uma pessoa se não souber o URL do que está à procura pode simplesmente pesquisar e pesquisar por termos como uma pessoa usa o Google e o arquivo disponibiliza os resultados. neste caso está aqui um exemplo com a Câmara Municipal de Lisboa e além da pesquisa normal também temos uma pesquisa avançada que, como já podem começar a adivinhar, estes estes parâmetros todos da pesquisa avançada são espelhados na API, ou seja, qualquer coisa que se consiga fazer na pesquisa avançada também se consegue fazer na API e geralmente a API até consegue consegue mais coisas do que a pesquisa avançada do arquivo tem. Neste caso aqui, a título de exemplo, estamos a fazer só uma pesquisa entre 1 de janeiro de 2011 e novembro de 2016 com 50 resultados por página e com o termo Câmara Municipal de Lisboa. E passando para a pesquisa de texto, temos uma sintaxe que é muito parecida com a pesquisa por URL que estive a exemplificar há bocadinho, em que neste caso em vez de se usar o version history com o URL à frente, usa-se este parâmetro Q que é uma abreviatura de query para supor o termo que se procura, neste caso Câmara Municipal de Lisboa, e depois o resto dos parâmetros são os mesmos que foram descritos antes e a informação que é dada pela API também é a mesma. Não é só que neste caso, em vez de estarmos a ter resultados pelo URL, estamos a ter resultados por relevância dos termos de pesquisa. Temos também o serviço de pesquisa de imagens. O serviço de pesquisa de imagens do arquivo .pt é o único serviço de pesquisa de imagens de arquivos da web a nível mundial. Foi uma inovação relativamente recente que o arquivo .pt fez, de forma semelhante às anteriores, espero que isto seja tudo bastante intuitivo, faz-se uma pesquisa por Câmara Municipal de Lisboa e aparecem imagens relevantes para os termos de pesquisa. Neste caso, naturalmente aparecem logos da Câmara Municipal de Lisboa, fotos da Câmara Municipal de Lisboa. E, da mesma forma, também existe a possibilidade de fazer pesquisa avançada para a pesquisa de imagens. A pesquisa avançada de imagens tem parâmetros que não estão disponíveis na pesquisa de texto, porque, pela natureza do tipo de pesquisa, coisas como nós queremos o tipo de formato de imagens ou a pesquisa segura, mais uma vez, quando passamos para a API, estas coisas todas espalham-se todas. Neste caso, então, como anteriormente, temos a http.arquivo.pt, barra, neste caso agora, image search, porque estamos a fazer pesquisa de imagens e não pesquisa de texto, em que Q é os termos a pesquisar, outra vez Câmara Municipal de Lisboa, formato PNG, como estava lá na pesquisa avançada, from e tu, usando sempre as mesmas convenções para os timestamps e assim, tentamos ser o máximo conciso possível nas nossas diversas APIs para simplificar a sua utilização. Agora, porquê é que uma pessoa poderá querer usar a API do arquivo .pt? Temos vários exemplos de utilização. Um caso particular foi o caso do Conta-me Histórias, em que, fazendo uma pesquisa no Conta-me Histórias, ele fornece uma narrativa temporal sobre os termos que pesquisámos, em que usa as APIs do arquivo .pt para recolher informações sobre jornais e notícias de diversos jornais que estão arquivados no arquivo .pt, para depois, então, gerar esta narrativa temporal, em que mostra aqui notícias relevantes entre 1 de julho e 29 de novembro de 2013. Temos aqui que a Câmara de Lisboa vai arrendar casas a presos pães baixos. Foi um projeto muito interessante que, como já disse, ganhou o prémio do arquivo .pt e que, recentemente, também foi implementado na página principal do arquivo. Portanto, agora fazer não só pesquisas por texto ou por imagem, mas também fazer a pesquisa de narrativa que reencaminha para aqui, para o Conta-me Histórias. Outro exemplo de utilização foi agora o Major Miners, que ganhou este ano o prémio do arquivo .pt também, em que fizeram estudos sobre diversas minorias e também, mais uma vez, pegando-nos nas notícias dos diversos websites de notícias que estão preservados no arquivo .pt, conseguiram fazer vários estudos a nível destas minorias, que muitas vezes são pouco representadas. Portanto, outros exemplos de utilização. O objetivo de estarmos a fazer também este webinar é, em parte, que as pessoas tenham ideias e que consigam usar o arquivo .pt de forma criativa e útil para a comunidade. e, sim, e mais uma vez também, se o fizerem, podem concorrer ao prémio do arquivo .pt, que é lançado todos os anos, e cujo primeiro prémio são 10 mil euros para o projeto vencedor, cujo único critério é usar o arquivo .pt no seu projeto. Mais informações em relação às APIs. Estão disponíveis em arquivo .pt barra API. Tudo é código aberto, ou seja, temos repositórios no GitHub com a implementação das nossas APIs. Em caso de dúvidas ou de problemas, podem me contactar diretamente ou podem mandar um e-mail para o contacto do arquivo .pt, que está acessível a partir de sobre .arquivo.pt barra contacto, ou abrir um issue no GitHub, que também incentivamos que, se houver problemas com a API, se puserem um issue no GitHub, nós iremos revê-lo e tentaremos resolver os problemas o mais prestes possível. pronto, é isto. Gostaria de ver se alguém tem questões que queira apresentar. . . . . . .